Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marco Antônio e neste vídeo eu vou apresentar uma sugestão de aula prática que o professor de Biologia poderá adotar para explicar de forma mais divertida o assunto de difusão facilitada. Para que os alunos entendam melhor esse conteúdo, é necessário inicialmente eles saberem o que é um solvente, que no caso nós temos o principal solvente, a água, o que é também um soluto, que neste vídeo eu vou usar como exemplo o sal de cozinha, e o que é uma solução, no caso é quando é acrescentado o soluto no solvente, e aí juntando as duas coisas vai ser formada uma solução. Além disso, antes de explicar sobre difusão, é interessante também que os alunos saibam o que é uma solução isotônica, uma solução hipotônica e uma solução hipertônica. E para entender isso melhor, eu vou mostrar uma forma bem fácil desse conteúdo ficar melhor assimilado. Bom, aqui, nesse primeiro beck, eu coloquei 80 ml de água, não exato, mas quase, e nesse segundo beck, eu vou colocar também 80 ml. Essa água veio da torneira, nesses dois beckers tem água da mesma fonte e com a mesma quantidade. Nesse momento, a gente pode falar que aqui tem uma solução isotônica, por quê? Nesse solvente tem a mesma quantidade de soluto quando comparado ao segundo beck. Então, estamos diante de uma solução isotônica presente nos dois beckers. Agora, se eu pegar um pouquinho desse soluto, o sal de cozinha, e colocar em um dos beckers, esse beck onde foi colocado o sal de cozinha, passou a ter uma concentração de soluto maior do que o primeiro beck. Então, esse beck, a gente pode falar que ele é hipertônico em relação a esse primeiro beck. Ele é hipertônico porque ele tem uma concentração maior de soluto. E esse segundo beck, por ter uma concentração menor de soluto em relação a esse, a gente pode falar que ele é hipotônico. Beleza, gente? Então, apresentado esses conceitos básicos, finalmente o professor poderá exemplificar a difusão facilitada. E para isso, eu vou usar uma vasilha contendo água, que é uma solução, neste caso, hipotônica. E eu vou pegar um corante, o azul de metileno, que é uma solução hipertônica. E aí, com a ajuda de um conta-gotas, eu vou pegar um pouquinho desse corante. Agora, nesse momento, eu vou estar colocando algumas gotas dessa solução hipertônica, que no caso é o corante azul de metileno, no frasco com água, que é uma solução hipotônica. Maravilha! O que está acontecendo? A solução hipertônica, ela está saindo do meio mais concentrado, que era a gota do corante que eu coloquei aqui, e se espalhando para um meio menos concentrado, que no caso é a água que estava nesse frasco, que é uma solução hipotônica. É isso que é a difusão, gente. É quando um soluto, que está em um meio bastante concentrado, se dispersa em um solvente que está menos concentrado, que é hipotônico. Nesse instante, como vocês podem ver, o soluto, no caso o corante, se difundiu por toda a solução. Um exemplo muito fácil e claro para os alunos entenderem melhor do que se trata a difusão. A gente pode trazer esse assunto para o cotidiano dos alunos também. Por exemplo, quando vai tomar um café com leite, aquele pouco de café que a pessoa acrescenta no leite, na hora que esse café está misturando no leite, está acontecendo a difusão também. Por quê? O café é um meio hipertônico, e ele está se difundindo para um meio hipotônico, que no caso é o leite. Trazendo ainda mais para o universo da biologia, a gente pode exemplificar a difusão simples, no caso da hematose, que é um processo onde acontece, é um evento das nossas trocas gasosas. Quando nós inspiramos, a gente leva um ar carregado de moléculas de oxigênio para dentro dos nossos pulmões, que vai parar lá nos alvéolos, e nos alvéolos, que são como se fossem mini saquinhos, lá na parte mais interna do nosso pulmão, eles ficam conectados a vasos sanguíneos, a capilares sanguíneos. Nesse momento, esses capilares sanguíneos estão com uma concentração muito baixa de oxigênio, e dentro do alvéolo tem bastante. Então, por difusão simples, esse oxigênio vai sair do local onde está muito concentrado e ir para o sangue, pois é um local que ele está menos concentrado. E ao mesmo tempo também, lá na corrente sanguínea, no momento que está passando pelos alvéolos, tem uma concentração muito alta de dióxido de carbono, e no pulmão tem uma concentração baixa. Então, o dióxido de carbono que está no sangue vai ir para os alvéolos e será expulso no momento da nossa expiração. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês acharem que outras pessoas também seria interessante assistir esse vídeo, compartilha. Eu nem sou muito bom em pedir para dar like, mas, infelizmente, o algoritmo do YouTube arrebenta o canal se isso não acontecer. Então, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Tchau, gente! E aí E aí Obrigado.